Música Bem jogado Heros de Warcraft Olá, é tudo bom? Servim da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos ao nosso Hearthstone Vai indo pro canal Todos os dias 8 horas da noite pra nesse mês de agosto Que que eu acabei de falar, velho? Entendi Bom, galera, vamos nessa, vamos continuar nossa arena Até porque eu estava muito ansioso pra continuar Nossa arena, já que a gente tomou Toco na primeira, velho Cara, ó, tô gravando isso aqui Antes de sair o vídeo, tá? Então eu não sei os comentários De vocês, mas, cara Manda um comentário aí, velho E hoje eu vou trazer duas partidas aqui Vai torcendo pra gente ganhar alguma Cara, porque a gente tá, assim, tá mal, velho O negócio tá tenso Até agora, ganhamos só apenas uma semana passada Mas a gente vai conseguir agora Eu tô bem concentrado, então let's go do this, bitch Vamos lá Vai torcendo, eu tô sendo reconectado essa bagaça, velho Olha lá Eu não tô utilizando a internet da GBT Eu tô utilizando a internet da NET Porque o outro computador tá renderizando Vamos lá Eita Ok, né Tu foi reconectado Mas tô nesse naipe aqui, mano Não, mas que ódio Da internet da NET, cara Com Com esses sistemas, velho Ele não funciona no Google direito Não funciona Já não funcionou direito no Minecraft Com o servidor da Lenda dos Campeões Agora Blizzard Nenhum sistema da Blizzard Torçam, galera Torçam, porque a gente pode acabar perdendo isso aqui Por causa disso Ai, galera Olha só, velho O negócio não vai, mano Já tem um motempão que eu tô aqui Não é possível Não deixa eu mexer aqui Será que Ah, engraçado, né Aqui funciona Cara Eu vou resetar aqui Eu vou ter que resetar Mas Se aparecer que a gente perdeu Eu vou ficar muito putinho, cara É porque é o seguinte, ó Eu não troquei a internet da GBT Porque o outro computador Está renderizando um Hearthstone Pra sair ontem Entendeu? No mesmo dia Cara Essa net Cara, por que consiste em um brasileiro As empresas brasileiras são tão bosta, velho São tão bosta Sempre tem algum defeito Nenhuma empresa trabalha certinho Nenhum profissional trabalha certinho Um profissional sempre tem um defeito Muito ruim E uma empresa sempre tem um defeito Muito ruim Que é consequência desses profissionais Muito ruins Eu vou ter que ligar na net Pra pedir o outro trajeto, cara Porque tá uma Tá um cocô, velho Vamos lá Torçam aí, galera Vou reiniciar Voltou, voltou Vamos ver Eu perdi meu último jogo na arena Obrigado, Net Valeu demais Nossa, cara Que raiva, mano Deixa eu sincronizar aqui rapidão Deixa eu ver, ó A, B, C, D Pronto, sincronizado Mudei Tive que cancelar a renderização Tava na metade Tava quase pronto Então o vídeo de ontem Se saiu mais tarde Foi por culpa disso, tá Ó lá Uma derrota, cara Putz Vambora Vai logo uma vez O negócio Bom, galera Então vamos nessa Bom, olha só, né Logo contra a Jaina Eu vou manter a consagração Por motivos especiais E talvez vingar não seja tão ruim agora também Porque nossa mana 4 Só mana 4, né, velho Praticamente aqui Eu vou tentar manter a calma Aí, mana 4 Vou tentar manter a calma E vamos lá Ok Já vamos começar com o segredo Já vamos deixar ele É, qualquer coisa A gente Faz umas tretas aí Bom, por que que eu deixei a consagração, galera? Eu imagino que assim A maioria dos decks que a gente vê na arena São decks Bem rápidos A galera investe muito na mana 2 Mana 3 Só que não como eu fiz semana passada Eles dão uma Uma equilibrada legal Então Eu acredito que até Até o turno 4 A Jaina Vai colocar bastante monstrinhos ali Tipo Com 2 de vida 1 de vida Tá vendo? Então a consagração Mesmo que eu não tenho moeda Pode me ajudar Daqui a pouco Eu tô com um certo receio De usar Aqui Porque eu não sei a resolução Se eu usar o Poderóico Com certeza ele vai matar O meu bichinho Não, acho que não, né? Vai matar com um poderóico Claro A gente impede De ela fazer alguma coisa Só que ativa o segredo E aí não vai pra ninguém É isso mesmo, galera? Desculpa, tá? Porque realmente Eu não me recordo agora Me deu um branco Me deu um verdadeiro branco O certo Não teria Era não ter arriscado Né? Bom, pra limpar o campo A gente tem um açougueiro Também Qualquer coisa Se ela Ela já usou moeda Já usou moedinha Então se eu descer o açougueiro No próximo turno Legal Então o segredo Realmente só ativa Quando tem dois No campo Eu vou insistindo aqui Apresentando-me para o serviço Se eu descesse o açougueiro agora A gente Ele não tomaria Uma bola de fogo E eu limparia o campo E ficaria like Enquanto a partida Consagração A gente limpa o Murloc Mas fica o Tchaka-tchaka Ainda Então Se ela usar a bola de fogo No meu recruta Ele vai embora O bichinho lá O tchaka-tchaka Fica com três de vida Se ela atacar No meu recruta Vai ficar com dois de vida E aí ela pode jogar um bicho Eu espero que ela Pense na estratégia De lotar o campo dela Porque dessa forma O consagração Vai ter muito mais Mais força aí No caso, né? Ou então Que seja Bate Direto No meu herói E o meu recruta Bate no tchaka-tchaka Poder herói Demorou tudo isso Para decidir O poder herói Ok Bom, acho que o dragãozinho Seria interessante agora A gente não consegue fazer Nenhum combo, né? Nem colocar cartas na mão Nesse momento Então Talvez colocar o dragão Seria uma boa Porque ele ficaria com um de vida Porque ele ficaria com um de vida A mais Deixa eu ver Ele estaria com um Estou pensando Receba uma Para cada carta Em sua mão então Uma, duas, três, quatro, cinco No mínimo cinco de vida O que ela consegue detonar Com os bichinhos dela E o poder heróico Mas O que que acontece Ela também Eu limpo o campo dessa forma E no próximo turno A gente pode descer um retalhador E E nada, né? Porque a gente vai estar com cinco de mana Não, minto Legal então Porque eu não contei com ela mesmo Tá? Então, ou seja O dragão Ele Ele conta com ele mesmo Isso é bacana então Porque pra mim Quando você joga ela Eu não contaria a carta Que você jogou Mas conta sim Então isso é muito bom O que, né? Prejudica E Acho que Acaba forçando ela A jogar um feitiço Uma seta de gelo Né? Pra matar Estou pensando Se ela jogar uma seta de gelo Ela vai gastar Se não me engano Dois de mana, né? Dois de mana E aí ela consegue matar Com O Tchaka-Tchaka Não Com o Tchaka-Tchaka não Com o Morlock mesmo Mantenha o Tchaka-Tchaka Ok Bom Isso foi bem bacana Minha vida Tá indo pro, né? Pro lençol Freático Lá embaixo Nós podemos Fortalecer Muito O dragão Mas se quer mais Pra dar GG, né galera? Não é interessante Estou pensando Consagração Onde parei o campo Faltava um de vida Só aqui A gente tem um segredo Temos a menininha Vamos Será que eu vou fazer, galera? Vou jogar a menininha É, vai Eu vou arriscar isso Joguei a menininha Já foi Não tem mais o que chorar Vou bater no Tchaka-Tchaka E E vamos ver O que vai acontecer Porque a gente tem Duas chances aqui De Ah, vai bater direto Não Tá aqui não Legal Isso Ela tirou Veio que o valor Da minha consagração É Vamos investir no campo Aqui, galera Vai lá Vamos tentar crescer Pro lado dela, galera Talvez Ter colocado o recruta Não foi uma boa ideia Talvez era melhor Ter jogado o gnomo E o vingar Eu acho que teria Teria mais força Aí sim a gente teria Crescido Em todo Na toda base Que eu falei O que fazer Ou então mesmo A própria consagração Que tiraria 5 De ataque dela Mas ainda assim O dragão Morreria É, galera Joguei Joguei mal Agora É, galera O que eu fiz agora Foi totalmente equivocado Errado Absurdo E tudo E tudo de pior Que vocês imaginarem Eu vou ter que fazer o seguinte Eu tenho que tirar Aquele asa negra Dali Pra isso Vamos lá Eu vou Eu uso aqui O bichinho de 1 morre Aquele ali Fica com 4 A gente mata Ainda assim Ainda assim Aquele ali Fica complicado A gente não consegue matar O de 9 Cara Putz A gente perdeu Cara De qualquer maneira A gente perdeu Eu tenho que pensar em outra estratégia Aqui, galera Não, não Perdeu, não Perdeu, não Tô viajando Tô viajando Nossa Que viagem Eu fiquei tão Spamalto Que eu não vi Essa jogada aqui Vocês acreditam, galera? Eu estou pronto A luta Que isso? Vamos lá Caramba Como que eu não tinha visto aquilo, né? E a gente conseguiu guardar a benção ainda Cara, eu não tô bem pra jogar ainda Não tô conseguindo pensar com clareza aqui Mas é que negócio, né? A gente pode tomar um golpe pro amigo Antifácio Mas não vai ser o caso E vamos ver Se ele descer o próximo bicho O recruta mata Qualquer um que seja Like Ah Seu chato Bom, galera O jeito é o seguinte Vamos limpar esse campo aí, mano Pô, se eu tivesse um feitiço, cara Qualquer coisa, mano Bom, vamos lá Ainda assim ele consegue matar, né? Eu tô achando que essa bichinha tá Apresentando-me para o serviço Vamos lá Cara, eu tenho que me proteger, tá ligado? Tô com receio dele jogar um investido aí Mas Enfim O que me mataria agora seria Duas bolas de fogo, por exemplo Duas bolinhas de fogo Bom, se ela tivesse Eu já tinha jogado Acredito, né? Estou pensando É, não tem Vamos lá Vamos viver pra mais Pra viver mais um dia aqui, né? Cara, esses segredinhos estão me ajudando Olha só O que que vai acontecer Eu posso colocar a benção no recruta Mate aqui Bato aqui Os dois morrem Então não é interessante Porque esse aqui vai ficar com cinco Então ele pode bater aqui E ficar no campo ainda Só que vai descer outro bicho Mas usamos o sacrifício Pra ela atacar e não acertar Entendeu? Então Seria interessante Olha só o que que ele trouxe, mano Que bicho mais cagado Apresentando-me para o perfeito Isso vai fazer a gente sobreviver mais um tempo, né? E eu falei errado, né? Eu falei que o recruta ia sobreviver Mas não Claro que não ia sobreviver Porque ele tem seis O golem tinha seis de ataque, né? Ok Abaixa-te Cara, a gente precisava Hum, agora eu tô com medo de usar isso aqui, né? Ó, o que acontece? Ele bate aqui e mata E ele consegue É, com o poder heróico Ele consegue matar o Porque três, três Um Sete E mata o meu açougueiro Pra limpar o campo E eu usar o bombardeiro agora É, ó Inútil, cara Eu precisava era curar o meu bichinho aqui É, galera, perdendo Não tem jeito não, cara Eu fico tão triste, cara Fico tão bem bolado com esse negócio Vamos lá Pedi desculpa pra ela, né? Pela demora Vai lá Vou nem usar o bombardeiro E agora sim acabou, né, véi? A gente não tinha mais segredo Já tinha utilizado tudo Agora ela terminou de lascar a nossa vida É, agora sim Acabou Acabou Eu deveria ter jogado isso aqui antes Caramba, caramba Chateado A vitória É, deixa eu fazer, né, galera Três, três E, né Onze Não onze, não, dez É isso mesmo, dez, isso Pô, velho Que sacanagem, cara Olha lá Ô, Net Obrigado por essa derrota aqui Mas vamos lá, galera Vamos atrás de... Cara, como eu queria, cara Como eu queria trazer uma arena boa pra vocês Eu tava torcendo pra isso, cara Mas vamos lá, cara Eu não vou desistir Não adianta Eu não vou desistir Mas ainda assim a gente fica meio bolado com isso, né Mas ainda bem que muitos de vocês ainda apoiam E vamos lá, cara Pensa pro lado positivo Eu tô criando... Eu tô passando uma jornada, né Uma jornada Que as coisas vão acontecer Do monta ruim Até o monta bonzinho Vai lá, ataca lá Yeah É a lendária Vai Ah, dourado épico Ah, dourado... Nossa Faz logo isso, cara Logo isso de dourado épico Tá, veio o mestre da engrenagem Jarbas E robôs Selo da luz Blá, blá, blá E veio essa épica aqui Do xamã, né, cara Ainda Putz Galera Não é a primeira vez que eu tiro essa épica Cadê ela? Tá aqui, ó Ainda tem duas dela, véi Sempre que o Merlock aliado morrer É... Compre um card Eu acho ela muito trash, cara Totalmente trash Bom O que eu posso fazer, né A gente nunca sabe a próxima coleção O que vamos ter Se essa carta um dia jogará E eu tô em busca também, né De ter minhas cartas douradas Então eu sempre... Eu sempre deixo a dourada Na minha biblioteca Na minha coleção Por mais que ela seja ruim Entendeu? Eu deixo ela dourada Então Essa aqui vai virar Vai virar pó Eu já tenho duas dessas Beleza? Bom, galera É isso aí E a única coisa que eu posso fazer É pedir desculpa pra vocês Que eu sei que vocês botam muita fé em mim É... Mas Não foi dessa vez Semana que vem Eu vou tentar Vou continuar treinando Espero que eu consiga Ter mais um tempo Pra treinar a arena Mais do que eu tive Semana passada E na arena que eu treinei Foi muito melhor, né Foi muito melhor e tal Tinha já duas vitórias E as duas derrotas Que foram, né O suficiente Pra me tirar da arena Foram problemas Exatamente que vocês viram aí Da própria net Que lascou a minha vida Tá? Bom, galera Então é isso Vou nessa Um grande abraço Fiquem na paz É nóis Tamo junto E na próxima Vai dar certo, cara Sempre acredito nisso Vou me esforçar pra isso Valeu Fui 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 Fui